Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos à primeira edição do Troféu Passa Pano! O Troféu Passa Pano é uma premiação criada para reconhecer a criatividade, a falta de amor próprio, a subserviência e a cara de pau de jornalistas, celebridades e outros idiotas para ignorar as besteiras que o governo Lula faz. Como a gente sabe, dá muito trabalho convencer o povo de que cocô é chocolate e o governo Lula é uma diarreia. Por isso é importante dar valor ao esforço sobre-humano que a velha imprensa fará nos próximos anos. Ninguém inveja o trabalho desses heróis, é tanto malabarismo e contorcionismo que eles podem ter contusões sérias e sequelas para toda a vida. Mas não temam jornalistas da Globo, Folha e CNN, o Troféu Passa Pano vai lembrar de vocês! E aí, sabe quem estava sumida, mas está super bem, crescendo, morrendo de saudades de você e disse que já já te encontra? A inflação! Sim, segundo gente do próprio governo Lula, os próximos três meses serão ainda piores do que os últimos três. A coisa é tão impossível de esconder que até a velha imprensa já entregou os pontos e está tendo que admitir. Mas atenção, a velha imprensa admite que tem inflação, mas faz um contorcionismo hilário para salvar a pele do Lula. Quem ganhou o Troféu Passa Pano da Semana foi a Folha, com a manchete mais escandalosamente cara de pau sem noção e puxa saco do ano. Inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média, dizem especialistas. Especialista que eu peguei no hospício, né? Parabéns! Menção honrosa à pessoa que digitou esse texto. É preciso muito autocontrole para escrever isso sem cair na risada e ser internado com cãibra no queixo. Sim, a inflação vai dar alívio a pobres, porque como se sabe, o pobre faz compras em uma dimensão paralela, onde os preços nunca aumentam. É a inflação que faz justiça social, é a inflação seletiva, só vai aumentar o preço do caviar, do pneu da Ferrari, do aluguel nos jardins. Todo o resto vai ficar mais barato. Esse lero-lero que a Folha tentou meter não faz sentido em vários níveis. Primeiro porque o pobre é sempre quem se ferra primeiro, quem tem reserva de emergência aguenta um pouco mais uma crise. Mas a classe mais baixa nem ovo vai comer. E segundo porque os mais pobres, que trabalham principalmente nos setores de produção industrial e serviços, dependem da classe média, que consome esses produtos e serviços. Se a classe média se ferrar e deixar de consumir, os mais pobres perdem o emprego. Mas vai explicar isso para a jornalista petista, que vê tudo sob a ótica da luta de classes. Eu desconfio que se o Covid surgisse agora, a manchete seria Covid trará alívio para o pobre e deve matar mais a classe média. Entenda. Aliás, é interessante também notar como a Folha noticia o que seria a destruição só da classe média, como uma boa notícia. Aprenderam direitinho com o Lula e a Marilena Schaui a odiar a classe média e nem disfarçam. É porque eu odeio a classe média. Já outras empresas da velha mídia não foram tão criativas quanto a Folha e apelaram para a boa e velha desculpa. Culpar Bolsonaro. O Brasil tem um problema muito sério, recorrente, dos últimos anos de crescer pouco. A gente teve, sim, uma recessão muito séria. A pandemia também foi ruim. No ano passado, muito estímulo na economia, muito dinheiro sendo colocado na economia, porque o governo Bolsonaro apostava nisso como forma de reeleger o ex-presidente. Não deu certo. Isso estimulou a inflação, levou também a juros mais altos. E agora a gente está, de certa maneira, pagando essa conta. Por isso que há uma contração também, porque tem menos dinheiro disponível. No ano passado, se antecipou recursos para aposentados, pensionistas, se pagou recursos que continuam, mas mais recursos para a população, por exemplo, do Bolsa Família. Então, Nilson, a gente está vivendo um ajuste, um aperto de cinto nesse momento da economia. Alguém avise a Globo News e a Folha que chega um momento em que fica impossível tentar manipular a informação e as pessoas. É muita canalice tentar alterar os fatos para culpar Bolsonaro pelo fracasso desse governo Lula. Um incompetente sempre tenta pôr a culpa nos outros. E é isso que o Lula faz, através da imprensa. Detalhe, todos os governos criaram programas e injetaram dinheiro na economia para amenizar os efeitos da pandemia e da guerra, e não visando reeleição. Aliás, graças ao Bolsonaro, o país suportou a irresponsabilidade do fique em casa, a economia a gente vê depois, que a Globo tanto defendeu. Mas não tem jeito. Essa ginástica é insuficiente para enrolar o povo. Ninguém deveria nem assistir esse pessoal. Nada do que é dito tem base em fatos. Mas eles tentam. Eles são criativos e tem que ser mesmo para vender um produto ruim, como o governo Lula. Vai ser divertido acompanhar. Por isso, não percam a próxima edição do Troféu Passafano, o Oscar da Puxa Saquice Militante. ...na economia, muito dinheiro sendo colocado na economia, porque o governo Bolsonaro apostava nisso como forma de reeleger o ex-presidente. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.